Oi pessoal, estou aqui com essa cadelinha aqui, ela está com filhotes mortos dentro da barriga, gente, sai um líquido preto, antes ia verde, agora é preto, então sintomas de infecção, né, então é isso aí pessoal, vou levar agora para a clínica, ó, curiosinha, tá aí pessoal, se Deus quiser, vai dar tudo certo, vamos salvar essa vida aí, que os filhotes dela já estão mortos, né, então, ela está inquieta pessoal, estou indo lá, um abraço aí, vou desligar aqui.